Não há dúvida que o número 3 é um número que representa um simbolismo muito forte em muitas tradições. Aqui no ocidente, evidentemente e inevitavelmente, a sua associação é muito forte devido à Santa Trindade. Mas se o 3 vezes grande estiver correto, o nome também é formado a partir desse número, pois o que é em cima é como o que está embaixo. Hoje eu irei falar sobre a Trindade. Não há dúvida que o número 3 tem muitos significados e que estão ligados à religiosidade. É importante saber, pessoal, que a matemática sempre foi uma importante questão estudada pelos iniciados mais dedicados. No ocultismo, os números, que por sua vez são uma linguagem simbólica, representam um conhecimento que muitas vezes estão velados. O 3 pode ser entendido como a questão da plenitude, a frutificação e, evidentemente, a trindade. Frutificação no sentido do homem, mulher e dar o resultado, que é a sua prole. No caso da plenitude também, porque para ter o resultado, será necessário essas duas polaridades, esses dois aspectos anteriores para surgir o 3. E a trindade, evidentemente, a religião, esse tipo de coisa. É claro que isso depende muito da tradição. Então, como o 3 é subentendido como símbolo, pode ter diversos significados, porém, muito similar um do outro. Na filosofia oculta, o absoluto se revelou em dois. O verbo perfeito, por seu princípio inteligente, princípio falante e um princípio falado, ainda conservamos essa ideia na gramática que atribui três pessoas ao verbo eu, tu e ele. Por esse motivo, podemos encontrar o símbolo com o nome Triângulo de Salomão. Um triângulo que representa, é claro, o macrocosmo e um segundo triângulo que representa o microcosmo. Nesse sentido, o Criador, para se expressar, ele foi se dividindo. Na Kabbalah também podemos ver coisas semelhantes. Para os Rosacruzes admitidos em loja, certamente estão familiarizados com o Triângulo Sagrado. Logo na Ritualística, é possível vislumbrar os atributos do ser narrado tão solenemente pelo Capelão. Tal simbolismo também pode ser observado em outras ordens. Evidentemente, pessoal, podemos lembrar que a Trindade, é claro, em última instância, vai estar ligado à religião. Na Suméria, Babilônia, Índia, Egito, Grécia, sempre podemos observar a ideia desse trio de deuses, dos criadores, da origem, geralmente estão formando essa questão de Trindade. No caso aqui, no Ocidente, principalmente no Brasil, é muito comum a gente ter a questão do Cristianismo. Deus, Espírito Santo e Jesus. Interessante notar que aqui nesse livro, O Dogma e Ritual da Alta Magia, Elifas Levi, na página 87, aborda essa questão de forma bem interessante. Se Deus fosse somente uno, não seria Criador e nem Pai. Se fosse somente dois, haveria nele o antagonismo ou a divisão ao infinito. E isso seria a repartição ou o perecimento de todas as coisas possíveis. É, portanto, três para criar de si mesmo a sua imagem e multidões infinitas dos seres e dos números. Sim, é realmente único em si mesmo e tríplice em nossa concepção. O que faz com que sejamos também tríplice em si mesmo, como único em nossa inteligência e em nosso amor. Então, pessoal, é obviamente que esse vídeo aqui não tem a pretensão de abordar o assunto no sentido teológico. É claro que até para a teologia, muitos teólogos discutem e debatem muito sobre essa questão da trindade. Evidentemente, como anteriormente ao Cristianismo é muito presente essa questão de trindade, é fácil de ser observado. Então, entra uma questão se essa trindade no Cristianismo tem essa influência pagã ou não. Independente disso, como a gente vê esse símbolo da trindade, dos três deuses primordiais, das origens, que normalmente está representado de fato em muitas culturas e muitas tradições, é importante a gente lembrar que talvez a forma como o ser humano pode entender Deus, inclusive como ele faz ver via borda, é questão da concepção. Então, como o homem vai conceber Deus algo que está além da sua compreensão. Inclusive, é claro que em Gênesis é possível observar, e há uma discussão nesse sentido, que Elohim criou, fez a criação do mundo. E nesse caso, seria algo no sentido, no plural, ou seja, deuses. Em 1ª Tessalonicenses 5, 23, Mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Observa que nesse contexto, o ser humano também é observado como um ser trípse. Nesse sentido, sendo ele a imagem e semelhança de Deus, ou seja, do seu Criador, faz todo sentido essa concepção trípse no ser humano, no homem. Portanto, pessoal, as manifestações de Deus ou do Criador também podem ser observadas através da sua própria criação, o que podemos dizer como uma assinatura. Por exemplo, no átomo, temos prótons, nêutrons e elétrons. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e casoso. A própria concepção do tempo, passado, presente e o futuro. O espaço, a largura, a altura, a profundidade. Quem estuda a música, observa que tem a melodia, a harmonia e o ritmo. O corpo é separado por cabeça, tronco e membros. A própria mente, ou seja, até mesmo no interior do homem, é separada em consciente, subconsciente e inconsciente. Então, as manifestações do Criador também refletem na sua criação. Após explorar, pessoal, essas diversas analogias e parâmetros que a gente pode observar em diversos pontos da natureza, da criação e até mesmo na mente do ser humano, é muito interessante a gente estar aberto a essa questão. Bom, e você, o que acha? Acha que, de fato, Deus o Todo, o Criador, se manifesta pelo número 3? Faz sentido isso para você? Um ponto importante, e o ser humano, será também que ele pega esses atributos, essa questão do número 3? Bom, deixa aí nos comentários, pessoal, que provavelmente esse será o tema do próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Valeu!